E aí, pessoal, a aula de hoje será sobre conjuntos. Vamos estar abordando aqui sobre a ideia do que é conjunto, trabalhando o seu conceito e também mostrando as representações matemáticas que esse conceito tem. É claro, vamos estar mostrando aqui os tipos de representações que conjuntos possuem dentro da matemática. Afinal, o que é conjunto? Conjunto é um conceito primitivo. E por ser um conceito primitivo, dentro da matemática ele é aceito sem uma definição formal, ele é admitido sem uma definição formal. Então, se a gente fosse trazer uma definição para conjuntos, nós poderíamos dizer que o conjunto pode ser uma coleção de uma quantidade infinita ou infinita de elementos. Ou seja, conjuntos têm a ver com um agrupamento, uma coleção de alguns elementos ali que muito provavelmente têm algo em comum. E aqui a gente diz que um conjunto pode ser uma coleção de uma quantidade finita ou infinita de elementos. O exemplo aqui de uma quantidade finita de elementos, eu posso citar os meses do ano. Os meses do ano são 12, então é uma quantidade limitada, eu tenho uma quantidade certa para compor os meses do ano. E são uma quantidade de elementos que formam um conjunto. Esse conjunto é o ano. Eu também posso ter uma quantidade infinita de elementos. Posso usar como exemplo os números ímpares ou os números pares. Afinal, eu não sei quantificar quantos são os números ímpares e nem quantos são os números pares. Ou seja, esse conjunto dos números ímpares ou números pares são um conjunto de elementos infinitos. Eu não sei delimitar a quantidade específica deles. O conjunto é indicado com a letra maiúscula e ele vai ter essa chavezinha aqui, para indicar que aqui dentro dessa chavezinha, separado por vírgula, existem os meus elementos. Dando seguimento, pessoal, a gente deu aqui a definição, a ideia do que é conjunto. Só que para representar os conjuntos, nós temos algumas maneiras de fazer essas representações. Mas existem três modos de representar conjuntos. E nós temos aqui o primeiro, que é o modo que é dito como extensão, a escrita por extensão. Nessa representação, os elementos vão estar escritos entre chaves e vão estar separados por vírgula. Por exemplo, aqui temos o exemplo do conjunto M aqui. Tem janeiro, fevereiro, março e dezembro. Veja que existe uma chave aqui e outra chave aqui, fechando esse conjunto. E eles estão aqui separados por vírgula. Eu tenho outro exemplo aqui, conjunto I, e aí eu tenho essas chaves aqui, essa chave aqui, estão fechando aqui, me indicando que eu tenho elementos aqui dentro. E esses elementos aqui estão separados por vírgulas, olha só. Um adendo aqui é que eu tenho a representação de um conjunto infinito. Como eu sei que é um conjunto infinito? Quando se trata de um conjunto infinito, o último elemento aqui, que eu represento no conjunto, e depois eu dou o segmento com as reticências, que são esses três pontinhos, essa indicação me diz que é um conjunto infinito. Esses três pontinhos aqui me diz que existem muitos mais elementos aqui, além desse 11. Olha só, aqui no exemplo anterior, eu coloquei os dois pontinhos para exemplificar que existiam mais meses aqui nesse intervalo de março a dezembro. Nesse caso aqui, eu coloco essas reticências aqui para indicar que existem infinitos elementos além do número 11 aqui e dos demais elementos que estão compondo esse conjunto. Aqui eu tenho o conjunto A, esse conjunto A tem o elemento 1, 2, 3 e 4. Ele está separado por vírgulas e ele tem as duas chaves aqui fechando, ele está entre chaves. Esse é um conjunto finito, diferentemente desse conjunto anterior aqui. Por quê? Porque eles têm as chaves aqui fechando, não tem reticências após o último termo, e então esse conjunto vai ser composto tão somente por esses quatro elementos aqui. Ou seja, esses quatro elementos pertencem ao conjunto A. Esse primeiro conjunto também é um conjunto finito, é o conjunto dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Então aqui nós temos o exemplo da escrita por extensão, da representação de conjunto por extensão, além de representar conjunto infinito e conjunto finito. Então pessoal, outro tipo de representação que eu tenho para conjuntos é a representação por meio da compreensão. E de que modo vai citar? Essa representação, ela tem como característica uma lei de formação. Eu vou caracterizar uma... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Eu vou caracterizar uma condição para que elementos pertençam a esse conjunto. Fazendo essa caracterização, eu vou estipular condições para que os elementos façam parte desse conjunto. Por isso que está aqui. A propriedade de que caracteriza o conjunto, estabelece uma lei de formação. Ou seja, os elementos que vão compor esse conjunto precisam obedecer a uma condição. E aqui no exemplo, nós temos o primeiro exemplo do conjunto P. Eu tenho os elementos que vão compor esse conjunto são O elemento x tal que é um número par maior do que 2 e menor do que 10. Ou seja, essa é a condição para que o elemento faça parte desse conjunto. Esse foi o primeiro exemplo. No exemplo aqui do conjunto I, eu tenho que eu tenho aqui o z tal que z é um inteiro negativo e z deve ser menor, deve ser maior que menos 8. Ou seja, eu também propus uma condição para que o elemento faça parte desse conjunto. Aqui no conjunto A, eu tenho x tal que x é uma vogal. Ou seja, os elementos que vão compor esse conjunto são vogais. Por último aqui, eu tenho x tal que x pertence aos números naturais e x tem que ser menor ou igual a 6. Ou seja, para que eu entenda essa linguagem, ela sempre vai me aparecer do modo que eu vou ter condições propostas para que o elemento faça parte do conjunto. Eu posso propor, por exemplo, o elemento, para que o elemento faça parte do conjunto, eu posso propor que o conjunto só tenha elementos que sejam números pares ou só números ímpares. Então, são condições que eu proponho para que os elementos façam parte do conjunto. Dando continuidade, nós temos a última forma de representar a escrita de conjuntos. que é a forma do diagrama divino. Essa daqui talvez seja uma das formas mais importantes e uma das mais vistas e mais entendida pelos alunos. Essa representação é uma representação gráfica. Nós colocamos os conjuntos de forma que os elementos ficam escritos dentro desses conjuntos, dentro desses, geralmente, círculos, são colocados ali para representar esse diagrama. E olhando aqui, a gente vai ter uma noção mais exata do que é isso. Eu tenho o conjunto A, e dentro desse conjunto A, esse círculo aqui representa o que é o conjunto A. E dentro desse conjunto, eu coloco elementos. No caso desse conjunto A, eu tenho o elemento 1, 2, 3 e 4. Eu poderia escrever esse conjunto A dessa forma também, que é uma das formas que nós já vimos entre colchetes. Escrever 1, 2, 3 e 4. E fechando aqui. Ou seja, é uma forma de escrever conjuntos. E aqui a outra forma, que é a forma do diagrama de Vim. Nós podemos também fazer a relação de conjuntos. Fazer a relação de dois conjuntos. Aqui eu tenho o conjunto A, aqui eu tenho o conjunto C. E aqui nós temos alguns apontamentos a serem feitos. Por exemplo, aqui, esse ponto central aqui, ele é dito como a intersecção desses dois camaradas. O que seria a intersecção desses dois conjuntos? Seria onde esses conjuntos têm elementos iguais. No caso aqui no conjunto, nessa parte central, que eu estou rachurando de verde, o elemento zero é a intersecção desses dois conjuntos. Ou seja, B intersecção C é igual a um conjunto com o elemento zero. Ou seja, não é um conjunto vazio. Eu poderia também escrever a união desses dois conjuntos, que é considerar a junção de todos os elementos que fazem parte dos dois conjuntos. Então, eu poderia escrever B união C equivale ao conjunto que tem o menos dois, o dois, o zero, o um e o três. ou seja, essa é a minha intersecção ou a minha união do conjunto B com o conjunto C. Eu tenho esse conjunto aqui. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi a aula sobre conjuntos e sobre algumas representações de conjuntos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês sobre essas três formas de representar conjuntos, da ideia de conjuntos, e que tenha ficado claro que conjuntos trata de um agrupamento de elementos que muito provavelmente tem algo em comum. Beleza? É isso aí. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti